Oi, eu sou a Laura e essa é a minha receita de arroz integral gostoso. Você vai precisar de páprica picante, páprica doce, coentro em pó, pimenta calabresa e azeite de oliva, sal e claro, água e arroz. Em uma panela ainda desligada, você coloca uma xícara de arroz integral, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa rasa de sal e começa a mexer. Coloca páprica picante, eu coloquei uma colher de chá, você pode colocar a gosto. Quando você perceber que subiu o cheirinho de pipoca, desliga o fogo, cuidado pra não queimar. Tá com cheiro de pipoca, não tá? Aí você vai acrescentar água fervendo sem fazer a cagada que eu fiz. Pera, 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 só uma coisinha antes. Como a panela vai estar muito quente porque você vai refogar o arroz seco por muito tempo, desliga o fogo um pouco antes porque senão a hora que você colocar a água fervendo, vai sujar todo o seu fogão e você pode se queimar. Segue o vídeo aqui. Agora você abaixa o fogo e uma coisa muito importante pra fazer agora é... Bom, depois que começar o cozimento, a cada 5 minutos você abre a panela pra dar uma mexidinha e tampa de novo. Aos 27 minutos de cozimento você vai começar o refogado, nesta panela. Você vai colocar uma colher de chá de alho, um pouco de páprica doce, um pouquinho de pimenta calabresa e azeite. Só então você vai ligar o fogo e começar a mexer o seu refogadinho, mais ou menos por um minuto. Lembrando que com esses ingredientes o arroz não vai ficar picante, só temperado. Voltando para o arroz, é hora de experimentar. Com aproximadamente 30 minutos de cozimento, você vai jogar o refogado no arroz, adicionar um pouco mais de azeite, colocar o coentro em pó e dar mais uma boa misturada. Observa que ainda tem bastante água no arroz. Ele ainda vai cozinhar por mais ou menos 5 minutos. Quando chegar nesse ponto, onde tem só um restinho de água no fundo, você desliga a panela, coloca um paninho por cima pra agafar e deixa mais 5 minutos. E aí, tcharam! Tá pronto pra servir. Eu acho que eu demorei um pouco, você quer comer? Não, tá ótimo, tá ótimo. Ah, então deixa eu fazer só uns comentáriozinhos finais aí, rapidinho. Tardinho. Se você gostou da receita, tenta fazer na sua casa. Se não der certo na primeira, faz duas vezes. Tchau!